Antônio Trajano foi homenageado com o título de cidadão pessoense A propositura foi do vereador-presidente Dorval Ferreira Para a Câmara Municipal, para mim, é motivo de muita alegria nós estamos hoje apresentando esse título de cidadão pessoense ao nosso querido amigo Antônio Trajano que vem colaborando, vem tendo relevante serviço prestado não somente a João Pessoa, como a toda a Paraíba Então, por conta disso, nós fizemos essa justa homenagem ao nosso querido Antônio Trajano, oferecendo um título de cidadão pessoense Inclusive, a Câmara tem parceria com os Correios Nós, recentemente, fizemos uma visita ali no Correio e fomos muito bem recebidos e mostramos essa parceria que é importante principalmente no que se trata dos nomes de ruas que muitos conjuntos, muitos lugares ainda não tem e nós sabemos que o cidadão tem que ter um nome de rua e um número de casa e ali o Correio fez essa parceria com a gente e hoje, graças a Deus, está praticamente normalizado Então, parabéns ao nosso querido Antônio Trajano que é o mais novo irmão pessoense a partir de hoje Nascido em Juazeirinho, Antônio Trajano desenvolveu seu trabalho nos Correios na região do Sertão Paraibano de onde veio para o litoral em 2003 e está até os dias atuais Eu sou natural de Juazeirinho Eu entrei nos Correios em 80 Trabalhamos 23 anos nessa cidade em Juazeirinho Depois fui transferido para Taperuá Prestei serviço durante 11 anos Posteriormente fui para Patos No advento da época do Banco Postal Nós alçamos a condição de supervisor do Banco Postal e trabalhamos na região sertaneja durante o ano Em 2003 nós fomos convidados a assumir uma função aqui em João Pessoa na gerência de administração Estamos aqui em 2003 tentando prestar um bom serviço Foram seis anos de gerência Depois dois anos de adjunto E agora estamos completando esse mês três anos de diretoria na titularidade A homenagem ocorreu no plenário senador Humberto Lucena e foi prestigiada por familiares e amigos Para o homenageado, uma grande satisfação em poder receber essa honraria da casa que representa a vontade do povo pessoense Primeiramente muito feliz Porque é uma honraria concedida de acordo com o que a gente viu o objeto de bons serviços prestados E eu tenho dito o seguinte que isso é algo compartilhado Não é só do Trajano em si É dos Correios É o diretor que representa uma instituição E essa instituição hoje tem a obrigação de prestar um bom serviço à sociedade Então nós sendo contemplados com essa honraria A honraria estimula muito mais e nos motiva a sempre prestar cada vez mais um serviço de qualidade Observando os cidadãos, as instituições e o bom relacionamento O bom relacionamento, por exemplo, entre Câmara e Correios Isso é importantíssimo Na nossa prestação e na nossa relação Correios e povo Porque a Câmara também tem um objeto de prestação de serviço à comunidade E eles são representantes do povo Então, muito me honra E eu compartilho isso com os nossos colegas dos Correios E eu compartilho isso com os nossos colegas